Leandro Caravelli, o Rei de Jaws Chico, último áudio pra te mandar Venha Ó, imagina a seguinte situação, hein? Passado tudo isso da Royal, remapeamento, tá, 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 pronto Daqui pra frente, vamos pensar daqui pra frente Bora Vamos imaginar a seguinte situação, hein? Tá lá um contratinho da Royal Enfield Brasil Escrito lá o seu nome bonitinho Contratando você como Garoto pau pra gama Diretor de marketing Eles falam o seguinte, ó Chico, você agora vai ser o diretor de marketing O que nós vamos fazer agora Pra tentar Revitalizar Ou enfim, mudar a imagem Da Royal Enfield Brasil Dos problemas que ela teve O que você faria como diretor de marketing aí? Fala aí pra nós o que a Royal Enfield Brasil Deve fazer Um beijão Boa noite Tudo de bom Um beijo Caravieri Primeira coisa que eu faria Não dar mais atenção a fanboy Fanbobão É de se desvincular desses caras, entendeu? Tirar a marca Tipo assim, a marca A própria marca Ela dá Respaldo A esses imbecis Eles se acham super Valorizados pela marca Porque Até no meu patrocinador Quando você vê um vídeo Que fica rolando lá Inclusive eu convido A irem a Campinas Se a TV estiver ligada Não mais Porque agora Eles estão rodando Outro vídeo lá Mas há um tempo atrás Ficava rodando um vídeo De alguns imbecis Que há Esses Como é que o Rick fala? Não sei o que De porta de loja É Eu lembro Não sei o que que é Fanboy de porta de loja Sei lá Há vários assim Todos reconhecíveis Você via todos esses idiotas juntos Num evento da Royal E você dizia Olha o idiota Olha a outra idiota Olha a outra idiota Cheio de idiota Mas todo mundo junto Era maior De Royal Era a maior quantidade de idiota Por cabeça No mesmo lugar Assim Metro quadrado Idiota junto Sabe? E é uma marca idiotizada Que fica dando Moral pra Fã bobão Cara Porque nenhuma marca Tem que dar moral Pra esses caras Porque qualquer tipo de De paixão Exacerbada O cara Ele acaba queimando a marca Então não dá moral Pra esses caras Sabe? Não é porque eu tenho raivinha não Eu já trabalhei em marketing Muitos anos E a melhor coisa É você Saber dosar A atenção que você dá Pra um cara Que tem realmente Uma paixão Pela marca Você tem que dar o carinho Você tem que mandar mimo Você tem que dar o carinho Mas dizer assim Pronto É isso Você aqui A gente aqui Marca Esse é o limite E não você ficar pegando A cara desses imbecis E ficar estampando Nos concessionários Como se esses caras Representassem a marca E na realidade Eles enganaram Muitas pessoas Eles fizeram com que A marca se afundasse Porque essas mesmas Pessoas que eles enganaram Apertaram a marca Saíram da marca Queimaram o filme da marca E a marca se afundou Exatamente por causa Desses mentirosos Canalhas Esses hipócritas Sacripantas Para não dizer coisa pior Entendeu Então a primeira coisa Que eu faria Era me desvincular Como marca desses idiotas Então E começar a seguir Trilhar um caminho E também não ficar Querendo vender a moto Para pseudo Hipster Ou alguém de monóculo Ou alguém muito Sabe Cool Sabe Fazer uma campanha Mais para a galera Velho Para o cara Que quer ir trabalhar Para o cara Que quer ir Que está na cidade E não vender a Himalayan Simplesmente com uma moto Que vai subir o Himalayan Ou que vai descer o cacete No off-road E não Cara É tirar um pouco Dessa imagem E mostrar que a Himalayan É econômica No meio urbano Que ela é mais barata Do que as outras No No quesito Seguro É uma moto Muito econômica É uma moto Que dá para ir Para o trabalho E voltar Dá para você Ir para o trânsito Rodar no trânsito Sabe E manter o motopurismo Que foi queimado Por esses caras Esses idiotas Que idolatraram a marca Por culpa da própria marca Eles queimaram a marca Que aí transformou Uma palavra que é legal Motopurismo Numa piada Virou piada Por causa desses idiotas Então É resgatar Essa palavra Motopurismo Como algo De você curtir A moto Você fazer uma viagem E curtir a moto A moto old school Sabe Uma moto que tem Um barulho característico A Himalayan Galera Quando vocês Ouvirem o som Do motor da Himalayan É diferente do som De um Alander É diferente do som De um XRE Então Vocês que estão escutando O motor japonês Vocês vão dizer Esse motor da Himalayan É ruim Não é Trabalha diferente Esse motor O som dele é característico Então Todos vocês Vocês tem que Entender a moto Como ela é E não vender Para arquitetos Porque foi assim Quando a moto Chegou aqui no Brasil Eles quiseram elitizar O Rick vive criticando isso Que a Royal Ela queria se impor Como uma marca premium E aí afastou Um monte de gente Que era popular mesmo A galera que queria Comprar uma moto Que ele estava pensando Em comprar uma Fazer Porque a Fazer é popular A Twister é popular Mas o cara queria Ter uma custom Uma moto Com cara old school E aí afugentou Esses caras Porque ficou uma coisa Assim meio Hipster Claro Você entra numa Concessionária Royal É muito legal É muito legal É um acolhedor É um lugar muito legal Mas assusta muita gente Então Eu não quero Eu não penso nem Em momento nenhum Dizer assim Vamos mudar O layout das lojas Não cara O layout das lojas É incrível O layout Tudo da Royal É legal É bonito Mas Como vender a moto Na publicidade Seja em peças Seja em peças de campanha Seja Nos dizeres dos produtores De conteúdo Seja em como mostrar Isso Apresentar isso Para o público Através de eventos É mostrar que A Royal É pop Sabe É popular Mas ela tem aí Uma ambição De se tornar Uma moto Mais Um degrauzinho Um saltinho Mas não é premium Mas eles se vendem Como premium O seu justo Sabe disso Mas não é premium Nem aqui Nem na Índia Né Mas é isso Eu acho que Eu como publicitário Eu Não mexeria Em nada De estético Mas Eu pararia De dar Palco Para idiota Sendo bem resumido Pararia de dar palco Para idiota E Focaria Na popularização Das motos Da Royal Mostrar que As Meteor São excelentes Para o uso urbano Econômicas Para caramba A Royal De Campinas Já comprovou Que As peças O preço das peças Não são tão assustadores Assim As revisões são Mas O preço das peças De reposição Troca de manete Essas coisas De troca Mais comum Piscas Não são tão assustadores Então É Trazer o público Mais popular O público Que está lá na Honda Na Yamaha E que acha que a Royal É muito Para moto de velho E mostrar para as pessoas Que não é moto de velho É uma moto Que é vintage É uma moto clássica Que você Que é jovem Você pode ter E não querer vender Para arquiteto Para quem tem Seria no bigode Para quem usa monóculo Para quem usa Camisa xadrez Entendeu? Porra nenhuma É trazer esse pessoal Para cá E aí sim Você vai trazer Mais pessoas Que A própria marca Achava que não Faziam parte desse nicho Mas A Royal Tem um caminho Muito legal Pela frente Precisa A Rese A Rese A Rese Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma